Música Música Então, isso é um desvchequeiro que seria um bom humano. Então eu vou te dizer comandantes de mim o que você pode fazer hoje. Você pode arumar comandantes de mim um homem. Está aí uma coisa que tem o queите. Sabe como eu já falei sobre isso. Então você não tem que falar sobre isso. Você não pode falar sobre isso. Não tem como dizer um homem comum. Você pode falar sobre isso. Na verdade, eu continuo fazendo essa história que eu já fiz e coloquei com Natural. Quer dizer, você está fazendo esse campo? Você não sabe? E se você quer ir embora. É isso aí? Meu Deus, é isso aí? Você está fazendo uma aula com life. Meu Deus quer dizer, você está fazendo uma aula com isso? Não apoiar muito a aula com isso? Meu filho, não é isso aí. Por outro lado. Quando você desenhou ela e aí com a rota… Olha pra cá! Olha pra cá. Você não tem morto? Não tem topos por quem que tem morto. Você não tirou para essa nuca? Você não pode estudar. Você não pode dar uma vinha. Você não pode me pegar alguma coisa. Quem diz screamar, b Fraga. Essa é uma tσεchinha. Homar e deixou várias vezes. Estamos com nenhuma raça. Em pessoal, esqueci agora, date lá, moleque resultou. É uma tσεchinha, que é chave para real, meu chave estáerem eleita. Petro One ri NOP. Mas não éabled ou não. Eu sei muito quemasse a gente ver hoje. Quando encontrar gente com a mulher, parece ser bom. Nunca é chave outra meter se cair. Mokada, Mokada, Mokada... E o texto que ele me mandou dois matadas. Ele me diz o meu nome. Mas o rádio é um recepcionista. Ele fez umjobo com o meu homem. Ele fez um crime. Ele fez um crime. Você fez um crime? Certo? Você fez um crime... Você fez um crime? Sim. Man, não tem uma co Madison de Câmara. Não vai fazer isso, mãe? Isso é muito bom que você não faz tempo. O senhor sabe que você não precisa fazer tempo? Você não aprende a ter tempo, mas você não seumprirá... Agora vamos lá! E aqui? Vamos lá? Ou seja, eu não sou amigo. Você não é amigo? É amigo? Você não sabe? Não é amigo? A gente sabe que é que tu me diz, Essa é a minha alma que me leva a tuas personal. A gente não diz assim como um esse conhecimento. Son de mim? Você me leva a tuas personal? Você não senti que tu te me leva a tuas personal? Não, não. Não dá com a minha alma? Você não vê como um esse conhecimento para tuas personal? Eu! Eu não! O que foi? Em 15 mil reais? Não sim. Ele disse que ele falava que ele fez por diminuindo a Rupil. Devido a você? Não, você diz que você não fez nessa verse. Você fez isso? Você diz que você fez isso? Não! Há que me disseram? Meu irmão, ele disse o que é pobreza para quem está aqui? Não é assim. Não é assim? Não é assim? Vamos para lá para agora. Não é assim? Não é assim? A ver com management. Eu vou perguntar para dizer algo. Eu já estou lembrando no negócio de me curious. Por quê? Isso não é verdade. Mas o gado é um pouco para mim. Aqui é um pouco? O que é o problema a gente sabe. Ai, ai, mexi. Olha só para falar isso. Não olhe fácil. Não olhe bem assim. Aí ele vai. Não sei. Eu falei que eles não estão tão teus. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Eu não sei se que eu fico com um homem... Que não há nenhum ser que eu gostei... Que saiba que eu gostei... Mas não é uma coisa mais... 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 É uma coisa mais aソa... O quê? Mata ou na pinthalha? A senhora... Você me diz que... Eu não sei... Vai para lá... Não, do locamente. Não, não, não. Não, não. Eu não sei passar o primeiro lugar. Eu fiz a urna pinta-alika? Eu ia falar primeiro pessoal. Eu ia falar assim que eu chamo de roupas em casa. Eu ia falar assim que ele tinha roupas em casa. Eu ia falar assim. Ela vai falar da casa em casa. Não, não? Eu ainda não, mas oi foi? o que é que existe? Aí você pode dizer que este tipo de minuto é uma forma assim, como este tipo de minuto? Diga, senhor... Se você não se derrubar, de que a alma se descanse de âmã, de que a alma se descanse... Por que você vai se derrubar por sua alma, e as pessoas se derrubar por sua vida. Você pode fazer uma coisa assim que o trabalho nos derrubar, por que a alma se derrubar, como o trabalho nos derrubar, ... ... ... ... ... Então eu vou te dizer que eu não sei porque eu sei que meus avanços se Deus falou. É isso aí? E aí eu não me perguntarei com os deputados que eu falo para Oh! Não estou de ser que ele me perguntasse que você diz que os deputados são, mas ele não deve se educar com isso. E aí, você está fazendo o meu avanamento? E aí, você está fazendo um ó jeito com os deputados pela sua família. E aí, eu vou dizer que eu estou preso em minha família de образом ser humildade. A CIDADE NO BRASIL